As equipas que se enfrentaram nos oitavos final da Liga dos Campeões, a 6 de março de 2007. Um 0-0 na primeira mão no Estádio Olímpico e depois na segunda mão, em Lyon, a equipa da Roma a vencer por 2-0 e o golo! É o segundo para a Roma, Federico Fazio de cabeça, colocar os italianos em vantagem. Cambalhota no marcador para a Roma e 2-1 por Federico Fazio. A aparecer o argentino com tudo e ali a cabecear, sem parte para António Lopes. Não é o primeiro de cabeça de Federico Fazio, é uma das suas armas. Repare, centro tirado a um primeiro desvio de Tulliçom. A insistência de Daniela de Rossi com um novo cruzamento para a área. E Federico Fazio a chegar à vontade. Não conseguiu tapar Federico Fazio. 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 Não conseguiu tapar Federico Fazio.